Olá, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos aqui atrás do urso juiz. Seu carro que sobe em tudo, nas pedras, na parede, acho que não vai dar por aqui. Como é que deu? O que é isso? Estava no chão, cara. Eu vou no Bunny Hop, só. Estou meio bugando aqui o bagulho. Meu Deus, subiu. Bora! Encontrar o urso juiz, galera. Esse é foda, urso juiz é foda. Qual o viadinho? Tem o Bobo Bindo na nossa direção! Tem dois pontos vermelhos na minha frente. Tem dois pontos vermelhos na minha frente. Tem dois pontos vermelhos na minha frente. Esse urso vai ser duro na queda. Já estou vendo. O urso, acho que eu dei 400 metros Pode achar, hein, urso Nem vem Dá pra continuar escorregando? Não sei se tivesse caído O mar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vim, cadê ele? Eu vim feito loucaço, né? Eu vim feito loucaço, né? Eu chego tu teleportando Bugou, bugou Tudo bem? Tô 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 Vem aqui o urso, foge não! Então é isso aí galera, botar abaixo o juiz, o urso e o juiz, foi fácil, não que foi difícil não, achei que ia ser mais difícil em urso, pensei que vai me castigar né, o urso ficou fugindo, tava aqui na caverninha, então é isso aí galera, não esqueça de se inscrever, dar o seu like e até mais! Tchau! Obrigado.